Olá, aqui é o Nando Pinheiro. Em menos de dois minutos, você vai conferir o meu demo, demonstrativo. No Lopes Atacado e Varejo, você encontra a maior variedade de cosméticos, artigos para casa e tudo para limpeza, inclusive do carro, da casa e dos pets. Confira nossas ofertas. Sabão e pó brilhante, um quilo e seiscentos, só nove e noventa. Você é uma pessoa maravilhosa em busca de um futuro maravilhoso. Você tem tudo para conseguir, porque tem potencial. A rádio que toca mais sucessos. Vinte e quatro horas com você. Noventa e sete. Preste atenção. Construa seu legado todos os dias. Seja importante, seja lembrado, seja um empreendedor do amanhã. Banqueta para cozinha soft couro sintético. Cores lindas que combinam com qualquer estilo de decoração. Barba, cabelo e bigode. Na carreira você coloca preço no seu usado. Se der negócio, você ainda leva um Onix LTZ automático. Com IPVA, documento e tanque cheio. Por quinhentos e noventa e nove mensais. Tudo incluso. Carreira.com.br. Quatro mil e dois. Você pode estar confortável aí, mas olha esses lugares. Bem-vindo aos setenta e dois dos lugares mais perigosos do mundo para se viver. Tem gente que escolhe morar lá, mas você sequer visitaria. A Jaguar apresenta o novo XZ. Um verdadeiro esportivo dentro do segmento de sedãs médios premium. O DNA de esportividade e elegância da Jaguar está presente em cada detalhe. Mas, oi! Vem pra cá! Mas é bom ou não é? Ha! 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 Tá todo mundo ligado? É, todo mundo tá ouvindo, gente. E não precisa ouvir mais nada. O DJ número um do Brasil! É isso aí. Eu sou o Nando Pinheiro e espero que você tenha gostado.